Olá a todos, bem-vindos a este episódio... Temos que começar de novo que eu fiz assim. Estás a ver? Olá a todos, bem-vindos a este episódio número 4 das conversas despreocupadas com pessoas interessantes. Hoje temos a Suzana Oliveira, que é... Sem palavras. Sem palavras. Queres dizer alguma coisa à tua mãe? Olá mãe. Mãe partilha, mãe põe um like, partilha, pede a Suzana. Quem é a Suzana Oliveira? A Suzana Oliveira é uma pessoa extremamente especial, porque... Para ti? Não, para toda a gente. Quando ela tinha 18 anos, veio aqui ao meu escritório entrevistar-me, certo? Conta-me lá essa história, porquê que decidiste vir aqui? Olha, porquê que decidi vir aqui? Porque não havia ninguém mais interessante para entrevistar. A sério? A sério, não, estou a brincar. Não, o Jornal da Associação de Estudantes da Escola de Educação de Fizeu, que é o Elaine, estava a preparar a segunda edição impressa. E eu, como era a diretora na altura, estava... Espera aí, era isso que eu queria discutir, que é... O jornal Elaine é um jornal eletrónico. Exatamente. Tu ajudaste a criar ou fizeste parte? Como é que foi? Não, os fundadores já eram uma equipa antes de eu entrar para a licenciatura. E, entretanto, eu entrei no primeiro ano, ingressei logo na equipa... Qual é a tua licenciatura? Explica ali para a câmara. Sou licenciada já! Hoje? Hoje! Desde há duas horas... Duas horas em comunicação social. Ah, mas... Exatamente. Pronto. E então, eu ingressei logo à equipa e logo nesse ano, como o Elaine ia fazer um ano, preparámos uma edição impressa. Mas como é que tu, com 18 anos, te tornas diretora de um jornal online? Aos 18 anos, tornei-me diretora de um jornal online... Não sei, acho que tens de perguntar isso à Ana Leitão, que foi a principal fundadora deste jornal. Ela ia deixar a equipa, por motivos profissionais e porque tinha de acabar no curso dela também, e tinha de nomear alguém e optaram por nomear... Que má escolha! Neste momento deve estar arrependidíssima! Exato. Não, vai estar arrependido. E era isto que eu queria que vocês percebessem. Quando eu recebi a Suzana a primeira vez, já não me lembro como é que foi. E tu disseste, olha, quero entrevistar-te... Sim, porque nós estávamos a preparar já a segunda edição impressa, para comemorar o segundo aniversário, e andávamos à procura de temas interessantes e pessoas interessantes. Eu já tinha ouvido falar de ti, por causa do livro, por causa dos workshops, e achei que seria giro... Mas eu não, eu ainda não tinha o livro, pois não? Não, estávamos a preparar o livro para lançar. Esta coisinha das entrevistas, tu sempre prestaste desde miúda... Eu sempre gostei, eu sempre falei muito. Sempre, sempre, sempre. A sério? É mentira! Vocês vão preparar, Carla, sempre falou muito. Não, eu sempre falei muito. Eu lembro, por exemplo, de uma história engraçada, que foi um colega do meu pai, numa comunhão, disse-me, tu com esse sorriso vais ter relações públicas. Eu fiquei, pronto, está bem? E a verdade é que cheguei à altura de me candidatar à faculdade e fui para a comunicação social. Ah, pensei que ias dizer, não precisei me candidatar, não preenchi nada. Com o meu sorriso, houve uma universidade como quis. Não, mas então, e desde aí eu já percebia que gostava muito de falar, que me dava sempre muito bem com as pessoas, não que eu tive dificuldade de falar. E, preciso, este meu sorriso abre portas. Este meu sorriso é... Abre portas e outras coisas. Vamos ter que imitar esta parte, porque... Ora... Pronto, vocês vão perceber que ela é um postal. Eu já vou mostrar algumas fotos da Susana e vocês vão perceber que, de facto, ela está sempre com um sorriso. E não é daqueles sorrisos forçados, tipo... Olá, amiga. Tu tens vários tipos de sorrisos ou é sempre o mesmo? Não, é sempre o mesmo. Se calhar, infelizmente. Porque, às vezes, eu posso estar a morrer por dentro, mas estou sempre... Querido. Não podes fazer felicidade às marcas? Mas, se calhar, às vezes... Eu digo infelizmente, porque se calhar, às vezes, mesmo com aquelas pessoas que eu não gosto tanto, mostro melhor de mim. Embora não mereçam. Quando entraste aqui hoje no escritório, eu reparei que o teu sorriso estava um bocadinho diferente. Não sei se é por teres acabado a licenciatura agora... Foi, foi. E foi porque apresentei a minha defesa e fiz uma coisa espetacular. Que foi bem. Depois o Pedro vai inserir aqui uns takes. Fiz um vídeo, fiz um vlog, onde aparecem o Olívio Ortiz e o Santiago Lagoá e o André Ramos Carvalho, que é Carvalho Ramos, acho que é. André, como é que te chamas? André, se estás a ver este episódio... É André Carvalho Ramos, que é jornalista da política na TVI, pronto. E fiquei realmente muito contente com o resultado final. Ela, com 20 anos... Tu tens 20 anos neste momento. 20 anos. 20 anos. Já ninguém tem 20 anos. Foi estagiado para a TVI. Fala-me um pouco como é que foi acabar o curso e ir fazer um estágio na TVI. Olha, sim. O estágio é curricular, porque em âmbito curricular, é uma das cadeiras, a última grande cadeira da licenciatura, no terceiro ano do curso. Terceiro ano? Eu demorei 5 anos a fazer... A minha licenciatura na altura era de 5 anos. É este sorriso. Esse sorriso abre porta. É verdade. E outras coisas. Pronto, e na altura fiz a candidatura à estágio e sempre me empenhei muito, porque sempre soube que queria televisão e que além de querer televisão, queria televisão em Lisboa. Sim. Pronto. E foi assim o estágio. Mas não houve pessoas que disseram epá, calma lá, estás a sonhar um bocadinho algo demais. Não, muito pelo contrário. Sempre me deram as alavancas necessárias para, se é isto que queres, é isto que fazes, sim. A minha família e principalmente, a Cristóbal é a minha melhor amiga e... Quem é a tua melhor amiga? É a Diana Maia. Quem é a Diana? Então não és tu. Ela tem aqui uma amiga, mas com ela, que está a mandar mensagens. A amiga hoje que está apaixonada, era a minha colega de casa. Olha lá, aparece aqui. Olha lá, vem aqui só aparecer à frente da câmera. É a minha vieira, é a Fátima. É uma santa pessoa. Mas tu disseste que ela era a tua melhor amiga? Não, é uma grande amiga de Miseu. Olá. Pronto, a amiga dela, que eu pensava que era a melhor amiga, está apaixonada. Não, esta é a minha grande amiga de Miseu. Ela está apaixonada e está a mandar mensagens desde que começámos esta entrevista. Ela está apaixonada. Espera bem que anda na memória enquanto isto for publicado. Não digas nomes, pão. Então daqui a 3 ou 4 anos, este episódio está a passar, já ela está com o Vítor e depois o Vítor vai dizer Era o meu gato. Mas não é muito normal toda a gente dizer Ah, sim, se sonhas com isso, vá em frente. Porque quero televisão e quero televisão em Lisboa. Ou seja... Não, mas eu também tive algumas pessoas que me diziam Ah, cuidado, não sei o quê. Vais-te diludir. Infelizmente, hoje não são meus amigos essas pessoas. Queres dizer nomes? É a vida. Não, não, não. Não, não. Agora quer dizer nomes de pessoas que já não são teus amigos. Aliás, nós no relatório de estágio temos a parte dos agradecimentos e a minha primeira frase é agradeço aos que estiveram e àqueles que também não estiveram. Porque finalmente percebi que são realmente os verdadeiros. Oh pá, tu és cruel. Cruel não, realista. Mas não puseste nomes? Não, não pus lá o teu. Não pudeste o meu. Desde pequenina que toda a gente dizia tu com esse sorriso vais longe. Mas isso não explica muito bem a tua paixão pela área da comunicação e do entretenimento. Não. Como é que nasceu essa paixão? Na verdade, eu acho que isto é uma coisa inata. Porque eu nem sei explicar eu própria ah, gosto disto por causa disto. Não, mas por exemplo quando chegou a altura dos exames nacionais do 12º ano uma semana antes eu pensei opa, se calhar é melhor eu pensar o que é que o meu candidato está. Ia ver os vários cursos tudo dado para comunicação relações públicas inclinava tudo para ali e na verdade quando entrei aqui em visão em comunicação social percebi que não podia estar noutra coisa porque sou eu. Sinceramente é pá, preciso do curso porque é o curso que me dá as bases mas isto em curso também funcionava. Acho que foi por aí. E acreditas que aquilo que tens conseguido tem sido para além do teu sorriso que abre portas e outras coisas como te... Esta vai ser a frase do episódio o meu sorriso abre portas e outras coisas. Achas que é o facto de seres tu própria que te tem aberto portas? Acho que não é bem o facto de ser eu própria é o facto de ser eu própria mas tudo aliado ao facto de ser muito persistente e de insistir muito nas coisas. Eu não sou daquelas pessoas que ficam aqui sentadas nesta cadeira olhar para o teto do teu escritório e pensar vai-me cair uma oportunidade. Não. Sim, aqui é capaz as oportunidades não caem do céu de todo como também não há sorte. A sorte não existe a sorte conquista-se a sorte faz-se e eu sempre lutei muito por aquilo que queria. Eu defendo que a sorte é pôr-se a jeito para... Exatamente para isso e para outras coisas também. Mas tu... Mas há sempre outras coisas Há sempre outras coisas Mas tu só... Tu... Tu só tens 20 anos e normalmente uma pessoa com 20 anos não pensa da forma que tu pensas. Não. É uma coisa que eu admiro em ti é que tu parece que tens uma mentalidade de uma pessoa que já tem uma experiência de vida muito grande. Sim. Por exemplo, outro dia fui à praia com a Diana e eu disse finalmente em 3 anos parei para vir à praia. Eu tive colegas colegas não amigos que me disseram ah não vais ter férias porque vais fazer colaborações e vais fazer estágios e vais não sei o quê. Eu diverti muito mais de certeza absoluta do que essas pessoas que foram para a praia e que foram de férias. Olha, eu não deixei de ir aos festivais de verão muito pelo contrário fui a todos entrevistei toda a gente. Entrevistei toda a gente já vamos ver aqui fotos. Não deixei de ir aos eventos não deixei de ir à praia então podemos ver fotos. Vamos ver fotos. Eu tenho uma equipa de investigadores que andou a tentar vasculhar um pouco da vida da Suzana Oliveira e conseguiu inclusivamente entrar no seu telemóvel e até hoje nós conseguimos piratear algumas das fotos que ela tem no seu telemóvel. Eu passei-te aqui para o meu tablet e eu queria que tu me ajudasses a discutir a perceber aqui algumas fotos. Eu vou mostrar esta primeira foto. Conta-me lá. Esse é o Paulo Gonzo. Onde é que tu estavas com o Paulo Gonzo? Olha, eu logo no meu primeiro ano de faculdade no meu primeiro ano de curso fui ter com a diretora do Jornal da Bairrada que é a Oriana Pataco e disse-lhe eu quero trabalhar com vocês quero colaborar. Queria fazer qualquer coisa nem que fosse estar ali eu queria ir a aprender. E a certa altura disse-lhe era engraçado se me deixares claro eu ir fazer umas entrevistas e tal e ela deu-me logo a luz verde e eu fui. O Paulo Gonzo foi na feira da vinha e do vinho do ano passado em que eu fiz uma entrevista para o Jornal da Bairrada que é um jornal de edições e empresas semanais e fiquei muito contente porque cheguei a ter 4, 5 páginas todas as minhas assinadas por mim. E estás a ver eu falo nos meus workshops sobre como conseguir emprego em 30 dias falo nisso que tu focaste agora que é ofereçam-se para ir fazer coisas e as empresas se virem mais valias em vocês vocês a dada altura são contratados. E depois eu sou muito daquelas pessoas que pensa que em termos monetários eu não ganhei nada muito pelo contrário mas ganhaste de experiência exato mas toda a experiência todos os contactos que eu fiz todos os conhecimentos que eu consegui adquirir compensam toda e qualquer dinheiro que eu fiz tu chegas facilmente estas pessoas todas esta foto aqui pois isso foi muito engraçado isso foi na Expo Fácil do ano passado foi com o John Newman que era o cabeça de cartaz só a TVI que é a televisão oficial já há 2 ou 3 anos só eles é que o conseguiram entrevistar mas tu estás aqui com ele e quando passou eu disse John can we take a selfie? que ameaça eu disse logo of course e tirámos uma selfie foi fantástico foi hilariante e aqui portanto na Expo Fácil esta foi nesta altura ou esta já foi outra? sim, foi no ano passado porque no primeiro ano eu já vou para a Expo Fácil que há 2 anos de trabalhar e no primeiro ano e vais lá agora outra vez e vou este ano outra vez se Deus quiser ver o Diogo Pissar ver o Diogo Pissar não sei o que falar nisso não mas essa aí isso já foi no segundo ano porque no primeiro ano o pedido de credencial não sei o que é que se passou e então deram-me uma credencial a dizer Maria Gonçalves Maria Gonçalves? e se tu deixei de ser Suzana Oliveira para sair de ser Maria Gonçalves então mas como é que tu dão-te uma credencial assim de jornalista? dão-me uma credencial a dizer comunicação social exatamente ou a dizer imprensa então posso fazer-me passar por e vais lá tirar umas fotos com a Daniela Mercury por exemplo que também já fui sim, eu vi eu vi olha isso foi no foi este ano eu ia dizer que foi no ano passado mas não foi este ano é uma colega Daniel Rocha que também é uma pessoa que é muito de vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir atingir os objetivos e nós agora recentemente antes do cortejo académico aqui da cidade de Biseu fizemos um concerto com o Fernando Daniel o vencedor do The Voice para angariar lucro e os apresentadores fomos nós e aqui? exatamente a entrevistar o Fernando Daniel que ele lembra-se de mim porque um outro dia estava com uma amiga minha e disse ah Suzania aquela que fala muito eu já vos vou mostrar um pequeno vídeo do Diogo Pissar que nós também conseguimos assaltar no telemóvel dela em que ela obrigou a dizer sim eu lembro-me de ti é verdade houve até marcámos quarta entrevista só para te veres olha isso foi no carnaval da minha alhada fui lá para o meio dele chambar também e aqui isto era de um portal isso é o Viseu Now que agora já não tem sede em Viseu mas sim em Mangualdo mas eles foram apresentar o projeto à Escola Superior de Educação de Viseu e eu disse logo olha eu quero colaborar fazer qualquer coisa é que eu tenho aqui o teu currículo tu se calhar não preparaste que eu imprimi aqui eu imprimi o currículo dela lindo a minha equipa de investigadores andou aqui a vasculhar o que ela andou a fazer e de facto tu só tens 20 anos e tens um currículo mais extenso e variado do que a maior parte das pessoas que têm sei lá 30 anos há pessoas com 30 anos que não têm sequer isto que tu aqui tens muitas destas coisas se calhar então já estás a amiga dela já está aqui a abrir a boca muitas destas coisas se calhar acredito que tu não tenhas ganho dinheiro com isto mas ganhaste experiência profissional e ganhaste à vontade sim aliás quando eu apresento o meu currículo por exemplo pastagem tive de apresentar o currículo e eu até disse meu Deus eu tenho 3 páginas agora tenho 4 nem sei nem sei se deve cortar alguma coisa a gente dizia vais cortar o que? isso é tudo experiência na área exatamente e aqui onde é que foi isto? olha aqui é a Ezebe tem o projeto EzebeTV e eu este ano fui a apresentadora puseste da jeito? claro mostrei este sorriso não dava para mais nada este é o teu sorriso típico este é o meu sorriso típico quando apareci numa televisão 4K que é o sorriso pateta é aí é a minha futura cadeira quando a Cristina Ferreira se reformar ainda faltam alguns anos é verdade é verdade mas eu vou ser amiga dela vamos trabalhar juntas quando? quando for para você na TV oh Cristina Cristina Ferreira se estás a ver este episódio é possível que ela esteja a ver este episódio talvez talvez ela tem like na tua página não mas ela vai saber que falámos dela Cristina Ferreira nós admiramos muito o teu trabalho ela tem trabalhado muito bem em termos de marca pessoal tem tem aliás há quem lhe chame a máquina aquela mulher é uma máquina de fazer dinheiro de conquistar tu tens um bocadinho aquilo que ela tem que é eu lembro-me da Cristina Ferreira ser conhecida como a que fala muito sim não era? e agora já toda a gente já não é só a que fala muito é a máquina que lança é verdade não eu sempre olhei muito para ela e sempre eu sempre dizia eu quero ser como ela ou pelo menos ter um perfil característico como ela aliás quando houve uma altura em que ela foi algo de algumas críticas que ela até chorou no Bocina TV o programa que ela apresenta ela chorou ela chorou e disse que se algum dia tiver que ir para a feira ainda se hava lugar das estacas eu também já fui para a feira com a minha vizinha e também se hava lugar das estacas então vais ter uma carreira brilhante tens orgulho nesta foto tenho eu passei que ainda lá estou não é metade do estágio a tirar fotografias não eu vi várias selfies tuas aqui neste local na TVI sim e aqui por baixo deste logotipo sim eu escrevi na minha reflexão crítica escrevi que quando isto acabar e é como a Cristina Ferreira diz o Piax está sempre melhor sempre mas se isto acabar e se eu não voltar nem a trabalhar com a TVI nem para a TVI que foram as memórias boas que ficaram lá fica-te para a vida fica-te sempre olha mas não é só a TVI aqui com uma repórteira da SIC da SIC quando participei no CC Casting que foi outra experiência engraçada que é o que é da SIC Radical ela tem 20 20 anos repara mas foi muito giro porque olha eu candidatei fiz o vídeo de apresentação que era a primeira fase e passei à segunda só não passei à última que era a terceira pronto mas o CC era exatamente no mesmo período de tempo do meu estágio na TVI e mesmo assim eu pensei este composto não passa uma vez por isso vamos embora é verdade muito bem eu posso dizer que eu com 20 anos não tinha o currículo que tu tens neste momento pronto ah ah estou intimidada não, não tens eu estou intimidado portanto imaginem quando ela tiver a minha idade 21 qual é que vai a teada? lembrei-me de rir quando ela tiver a minha idade vai ser assustador o currículo dela assustador pelo óculos Deus querendo que sim claro olha e aqui olha isso é muito engraçado eu entrevistei o Emmanuel na Expo ao Baia Rada e a última pergunta que eu lhe fiz foi assim então o Emmanuel já provou o leitão e ele sim sim o melhor que a Baia Rada tem é o leitão o espumante e sorrisos como o seu opa vês como este sorriso arrasa corações deixa-me dizer-te uma coisa eu detesto estes teus óculos brancos veja mãe mas era a minha imagem de marca sabes tens aí os óculos? não mas quando troquei para estes toda a gente aliás o meu pai não gosta destes óculos meu pai diz que eu parece uma intelectual uma mina de... não, pareces um pães fora d'água fica... fica cheiríssimo não, mas... eu acho que te dá um ar característico sim, sim mas já este era assim sabes quem me conhecia com estes óculos era assim mas estes foi uma história muito engraçada porque estes eu demorei a escolher estes aqui eu olho a eles na montra e disse são aqueles e tinham de ser estes veio-me ficar sem mal é que eu não conheço ninguém que tenha uns óculos deixa-me experimentar estes óculos posso? tens muita graduação não olha, estão todos sujos foi, é isto eu fico nervosa até nas pequenas horas como é que eu fico? fico horrível olha fica assim muito mal Pedro, vais levar isso ao teu próximo workshop olha, tens um bocado de graduação não tem nada pouquinho é tu és um bocado de sequeta eu vejo mal ao longe não é ao perto fô, fiquei todo trocado esta foto gosto muito desta foto e se calhar vou usá-la como isso é um frame aliás, é um frame de um vídeo que fizemos para uma cadeira eu e o meu grupo fizemos para uma cadeira de realização televisiva penso eu eu tenho que arranjar uma coisa destes como é que se chama? claquete claquete? vais ali a uma lojinha de fórum já que não posso fazer publicidade podes foto? onde é que fome? vai ao Tiger, por exemplo é? é no fórum? sim é que tenho que comprar uma coisa destes percebe-te a giro porque sabes que eu para sincronizar o som e a imagem te viste como é que eu faço? como é? ação não bate-me ai é assim exato depois sincronizo a imagem e o som portanto esta foto é tipicamente aí consegui roubar o microfone à TVI que é felicíssima tipicamente a foto que nos últimos 3 meses mais apareci eram coisas assim deste género o sorriso e só selfies com famosos esses são os Expensive Soul adorei o facto de ele parar a contar para mim porque acho bem acho bem eu é que fui fazer a entrevista é a que merece o protagonismo sim e foi no Expo Classique o ano passado talvez eles já foram tantas sabes que chegam a um ponto que aqui já não sabes com a Sónia com a Sónia Tavares exatamente dos dos da GIF muito simpática assim eu normalmente só um ou dois é que escapa mas de resto são todos muito simpáticos só um ou dois de quem? destes que eu mostrei só um ou dois é que escapa? por acaso acho que ainda não mostraste nenhum que eu não tenha gostado então se houver aqui algum depois diz não este não este não exato não mas a Sónia gostei muito gostei muito de entrevistar a Sónia mas mais uma vez tu consegues falar com esta gente toda? é verdade e sabes o que é que engraçado nas entrevistas é que eu penso ah uma vez entreviste eu notei isso quando entrevistei o Anselmo Ralf ah é o Anselmo Ralf eu sei boé coisas sobre ele está aqui uma das fotos eu sei boé coisas sobre ele quando comecei a preparar a entrevista pensei eu não sei nada sobre ele nada porque quem faz uma entrevista tem mesmo de e aconteceu-me isso quando te vi entrevistar a Tieta temos que fazer um trabalho de pesquisa ler perceber o que é que as pessoas fazem ou deixam de fazer porque senão não é chegar lá olha gostaste de concerto pronto fixo porque senão depois na hora não sai nada aí foi quando eu estava a trabalhar com a Alain com o jornal é verdade estávamos a fazer reportagem e aqui ele estava esse é o Ivo Arroque mas ele estava a mandar-te um olhar matador estava intimidante não sabes isso foi com a Federação Académica de Viseu da qual eu faço parte eu pertenço à Assembleia Geral e lá está foi mais um projeto foi mais um projeto que eu sugeri ao atual Presidente da Federação Académica que é o Diego Francisco e eu disse olha vamos fazer uma Fab Repórter vamos entrevistar os artistas e ele está tudo bem ele pôs-me o projeto completamente nas minhas mãos ele só dizia está ótimo está espetacular está tudo bem e foi o primeiro artista internacional que eu consegui entrevistar aqui em Viseu e ele disse logo sentes-te à vontade à vontade fantástico tanto como era de jardelo que ele trouxe este ano falava português e eu disse não não deixa de estar que eu preparei aqui o meu inglês e tudo eu divirto-me imenso a fazer estas coisas outra coisa que eu queria discutir tu achas que as pessoas levam a vida demasiado a sério algumas sim algumas sim as pessoas estão tão eu acho que as pessoas estão a pensar muito amanhã vou fazer é do género estou a almoçar hoje e já estou a pensar o que é que vou juntar logo à noite sim é pá não eu acho que nós devemos viver a vida não digo segundo a segundo calma aqui uma calma conselhos de vida de uma jovem de 20 anos é verdade qual é o conselho que tu dás à Suzana Oliveira de 40 anos arrepende-te só daquilo que não faças pronto e não leves a vida demasiado a sério é verdade não e sabes porque que eu digo isto as pessoas dizem mas arrepende-te só daquilo que não fazes nunca te arrependeste nada Suzana eu não posso dizer que me arrependi porquê eu faço as coisas dá as maneira posso voltar atrás para fazer diferente não então pronto já está já está e o não é sem garantia de tudo por isso olha a bola para a frente dá dá não dá essa que é olha mais aqui ai olha os damas eu já tive momentos com os damas sérios e lariantes foi de 80 pensei que ias contar outros momentos essa entrevista foi espetacular adorei aqui em visão na semana académica é pá uma semana académica também gosto de beber álcool de vez em quando não é? estavas bíbada aqui? eu não eles e não foi nessa eles estavam bíbados? essa foto então nós não podíamos dizer isto aqui não estava nada bíbado? não nessa aí não e aqui? é lá Anselmo pois é meninas vejam bem quem se põe a jeito depois não mas melhor melhor que o Anselmo só aqueles artistas que tiram a camisa ali em cima de palco uma pessoa quando vai fazer a entrevista até vai mas não tem aqui fotos de pessoal meio bom não mas eu já vi foi quando eu apareci na televisão no CC Casting eu não fazia ideia que a parte do meu do meu casting ia aparecer e uma amiga minha disse ó Susana eu estava aqui a estudar e comecei a ouvir a tua voz na televisão e era mesmo eu e eu fui lá para trás e gramei e filmei e fiz tudo e aqui? aí apresentei o concurso de vídeo com o Diogo Repreira que era quem me substituía nas entrevistas da EZTV quando eu não podia e o José Cid é o cantor mais bairradino que existe na Bairrada é verdade ele é de lá eu também pertenço à grande cidade de Anadia e ele reconheceu-te com estes óculos brancos? não eu só o entrevistei uma vez que entretanto depois meteu-se aquela polémica traz os montes com o Tony Carreira exato e já não consegui e deste tu tens aqui uma com o Tony Carreira tenho estás com um ar muito sério isso foi numa cadeira de um ateliê de televisão em que fizemos um programa e eu era apresentadora mais uma vez e aqui? é lá a giro tomem lá ele partiu o meu pescoço ele partiu o meu pescoço? porquê? porque ele tem uma música exato conta como é que foi isto? olha foi muito engraçado eu tinha aquela ideia de meus deus quando viram a giro desmaio com aquelas argolas com não sei o que mas não muito simpático também todas as entrevistas são super divertidas só não gosto quando os managers começam tipo imagina eu levo 5 perguntas vou na segunda corte corte olha o tempo não sei o que não sou eu eu que moro a fazer a pergunta são os artistas que moram a responder é verdade porquê? porque estão bêbados não, não porque gostam muito de explicar eu pergunto sobre o último ser deles vou buscar o primeiro para explicar qual é o mal disso? eu sou assim mas eu gosto o manager é que não gosta eu aprendi isso com a minha mãe eu pergunto-lhe olha a que horas é que é para estar aí no... a amiga delas tirou eu pergunto à minha mãe a que horas é para estar aí no domingo não sei quem sei e ela começa-me a contar a origem do universo e tal, tal, tal depois chega a parte parece a minha mãe a contar quando chega ao fim de semana ai, oh filho aconteceu isto, isto e isto mas sim mãe passa ao foco não vais falar mal a tua mãe senão ela não partilha este episódio eu adoro a minha mãe eu também adoro a minha mãe eu adoro os meus pais mas vês nós no último episódio da EzebTV invertemos os papéis ele entrevistou e eu fui entrevistada é como agora estamos nós e entrevistou-se é verdade andaste tu armada em repórter a entrevistar toda a gente e agora o que é que eu estou a fazer? eu andei a seguir-te admito lá admite olha mais uma foto é isso ai até estou desléxica fico nervosa dá logo para ver quem é a Suzana ou seja está tudo calminho não, não, não está exato está tudo calminho e está alguém com o braço no ar quem será? é verdade isto foi a primeira equipa da Favreporter e entretanto a equipa desmontou-se e tal ficámos fiquei eu ficou a Sara e entrou o David porque é Favreporter é a Favre de Federação Académica de Misele e Favreporter porque não queríamos FavreTV nem queríamos Favreportage então ficou Favreporter essa é a Carminho adorei o concerto dela eu sou uma pessoa que não gosto muito de Favre não sei lá está não sei não sei explicar gosto mais de ir a banar o capacete ali para o LB se não aprecias tanto mas gostei muito de entrevistar porque são artistas que depois que sabem dizer muito e dizem as coisas com alma o Quim Barreiros desconfio que falou do teu sorriso olha eu não tenho manager ele vai sozinho para tudo o que é canto sai do palco chegou a pé de mim mas muito mal a menina agora vai esperar porque eu estou aqui desde as 8 da tarde chegava aqui e fazia uma entrevista antes por isso agora vou descansar espera 5 minutos olha e aqui no TEDx no TEDx exeve um grande evento da turma da minha amiga não sabia que vocês tinham feito um TEDx fizemos o primeiro não te convidaram Pedro já viste não convidaram para o outro estive naquele que foi no fórum ah depois foi estive nesse foi no TEDx aqui da exeve que era o poder da voz era o tema ah pois eu como não tenho boa voz não me convidaram ora e aqui foi com a Daniela não é com a Daniela Mércoles ela se abraçou a mim ah ficou apaixonada olha ela também tem um sorriso espetacular ela tem os dentes mais brancos que eu 30 vezes não estás nem a ver essa foi uma que eu estive à vontade eu estive 10 minutos a fazer a entrevista porque a mulher dela também é jornalista e percebe esta coisa a mulher dela? a mulher dela a Daniela Mércoles não sabias? não sabias? não sabias? a sério mas é que eu estava a dizer que ela ficou apaixonada a Daniela Mércoles há uns tempos divorciou-se do marido há uns tempos já ah não sabia e casou-se com uma mulher não sabia é verdade e é gira assim como ela? muito gira a sério e a Daniela é uma que olha ela lá está demorou muito tempo para dar umas respostas porque ela pensa muito no que vai dizer sim e procura não é como tu não é como eu eu é o que sai logo e olha às vezes saias nele e entrevistaste-te a onde? na feira da vinha e da vinha mas estive a ver no sábado tu tens escrito uma série de artigos para o site da TVI 24 pronto que é com 20 anos escreve-se uma série de artigos para o site da TVI 24 e vi que escreveste um sobre o concerto sobre a Daniela Mércoles o fogo principal foi para o jornal da Bairrada porque é através deles que eu vou é através deles que eu obtenho a acreditação mas lá na TVI sugeri disse olhem eu vou ao concerto tenho a acreditação acho que era giro fazer uma festa porque ela é brasileira não é? não vem a Portugal todos os dias e então fiz e ela adorou eu tinha a ver o Instagram dela ah ela adorou o concerto estive em Aveiro sim aquilo na altura eles estavam com um bocado de uma idade a Daniela Mércoles já não soube falar dela aqui em Portugal algum tempo o concerto estava cheio cheio eu estou compartilhando umas fotos que ela tem no Instagram que ele estava cheíssimo cheíssimo ela diz que foi recorde dos concertos dela foi mesmo muito bom e aqui? esse é o Martinho Vila foi o artista brasileiro no ano passado opa quem é que tem 20 anos já teve acesso a todas estas personalidades? eu tu exatamente e porquê? por causa do sorriso que abre portas e outras coisas opa quando fizeres o teu instinto de apresentação metes conheçam aquela como vais por aquela foto este sorriso abre portas e outras coisas e outras coisas exclamação tens de fazer um capítulo para o teu livro não, não, não eu acho que este episódio vai se chamar mesmo assim olha e aqui já sei o que é que aconteceu o Tony Carreira disse olha estava cansado o que é que vais fazer assim Tony? e ele disse vou dormir estou cansado estou cansado mas é que não foi só para mim foi para mim para uma rádio olha opa coitado e eu que pisara se estás a ver esta conversa despreocupada admito tenho pena de ti já tiveste que aturar três vezes e vais aturar a quarta vez a quarta ficou combinado eu sei eu vi o meu total é móvel da minha equipa de investigadores conseguiu ver que tens lá um vídeo que eu já vou mostrar a seguir mas com o Diogo foi eu só tenho histórias engraçadas com o Diogo porque fiz a primeira na Espa Facic fiz a segunda aqui fiz eu e o manager eu falei que já tinha feito o manager ah sim lembro-me está-me para a cadeia da tua cara eu a pensar e o sorriso deves ter e o sorriso e entretanto eu encontrei-o na semana passada no Você na TV sim o que é que a Suzana fez? saiu do lugar toque, 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 toque Você na TV chego lá olá Diogo mas aquele olá o gênero olá Pedro então exato nós conhecemos há 20 anos e ele e eu olá e eu disse olha sou Suzana já te entrevistei aqui ele aquele sorriso patente e saís da volta ao concerto que eu sou de lá e ele mas queres entrevistar-me? e eu não lhe ia dizer que não não é que o senhor é mal é um artista a querer que eu o entreviste por acaso não queria queria ver-se logo sim pode ser definibilizou-se logo para me dar o número do manager para combinar não sei o que disse que não era necessário conhecer a produção combinamos a entrevista conheci a produção e ele disse-me que assim eu vou bater mais uma vez na mesma questão ela tem 20 anos eu pisar aqui e ajudar-me o contato do manager não é possível que eu conheça a produção ou seja tu já começas a ter uma pequena rede de contactos muito interessante muito interessante onde é que tens estes contactos todos? no telemóvel mas os teus investigadores não chegam lá? é que chama-lhes todos Pedro Silva Santos então quando tu vais procurar pensas que és tu e não tiras como é que tu sabes? quem é quem? ligas para um estou aqui a falar que embarrarai lindas tem a falar não, não estou a brincar não mas tenho alguns tenho alguns contactos mesmo e então foi isso que eu lhe disse é hora de eu ficar descansado e ele disse mesmo que você já não me esquece de ti e é verdade que ele chegou lá na sexta-feira olá Susana e deu-me dois beijinhos eu vou buscar o vídeo é aquela entrevista que eu apanhei muito eu vou buscar tenho aqui no computador por acaso ah sim essa entrevista foi foi um bocadinho a nível pessoal lá está porque o leite me disse queres vir? e eu queres vir para onde? entrevista lá? ainda porque depois é que ela filma ela filma assim ao contrário não isto está assim calma está assim no seu computador não 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 isto está filmando assim só que eu tenho que não eu abro isto aqui no iTunes ela já fica direitinho reparem bem olá malta estou aqui com quem? com o Diogo Tissarra olá Diogo olá olá estamos tu e eu pela terceira vez como é que é ser entrevistado pela terceira vez por aqui e como é que é voltar à barrada porque estiveste retentemente na Espoa Facilha e vou novamente à Espoa Facilha foi aqui que ele disse se quiseres entrevistar-me foi nesta? no fim sim no fim na despedida diga então vá pronto até à quarta entrevista ou ele é que diz que é até à quarta e vais se lembrar de mim não é? deixa eu ver sim o Diogo já não se vai esquecer de mim obrigada Diogo e o Diogo agora não se vai esquecer de mim pois não não agora já não obrigada até à quarta entrevista até à quarta será na Espoa Facilha pode ser exatamente pronto ficou aqui gravado a Espoa Facilha fiquei com o número de managers com o número da comunicação do Universal e já ficou avisado já não se vai esquecer de mim já não se vai esquecer de mim acho que não acho que a partir da terceira e eu acho que marco as pessoas eu acho que sim ele acredita ele vê milhares de pessoas por dia se calhar acredito eu chego ao pé dele e lhe diz epá sei quem és mas não sei o teu nome mas sabe quem é que eu sou quando tu me entrevistaste a primeira vez quando tinhas 18 anos eu comentei com a Nini com a minha namorada epá fui entrevistado por uma miúda com 18 anos brutal ela tinha aquilo tudo preparado a sério estou-te a dizer isto pronto já nos conhecemos há algum tempo mas não estou para te engraxar mas de facto tu vais para as entrevistas com as coisas bem pensadas e vais com uma energia muito positiva não vais a maior parte das pessoas tem uma uma energia negativa porque está mal com alguma coisa na vida e tu transmites aquela coisa muito positiva sim sim e aliás na maioria das minhas fotos em que eu estou mesmo a trabalhar porque eu não fui ter sempre a famosa selfie mas quando tenho a oportunidade de alguém fotografar vê-se que eu levo olha tu já fizeste fotos não? está bem no meu iPhone 7 vai sair da minha só porque tem no iPhone 7 para não e era o que eu estava a dizer eu levo sempre o meu auxiliarzinho de memória sim e esta deu pisarra eu estava a ver o concerto no backstage tive a oportunidade de estar no backstage ah eu vi que o manager do género hoje tenho público ali e deste lado sim foi fantástico e eu estava a pensar ah vou fazer um vídeo vou lhe perguntar a ver se ele não se importa e foi a primeira vez que eu levei as perguntas no telemóvel e pensei desenrasca-te porque tu não vais ter as perguntas para te lembrares e correu muito bem porque eu meti na cabeça do género isto vai ser naturalíssimo não há aquela pressão de ah tenho que formular uma pergunta porque nós em termos de escrita formulamos a pergunta ah não sei o que surgiu e não sei o que ali não ali é imagina ah lançou 19 CDs e mais não sei quantos DVDs quando começou o baixão pela música isto está a falar da Daniela Márcia eu estive ali quando chegas ao pé dela não me fazes esse palavreado tu a dizes quando é que surgiu o baixão pela música é muito natural eu acho que depois é um processo muito natural mas tu cativas as pessoas é verdade não sei se é pelo teu sorriso ou se é mesmo acreditas naquela coisa de se nós tivermos uma energia positiva transferimos essa energia acho que sim acho que sim e eu sinto muito há quem diga tu és maluca porque acreditas nessas coisas de espiritualidade e não sei o que eu sinto quando eu e a outra pessoa não há conexão eu sinto sim eu já entrevistei a Maria Leal por exemplo a sério a sério não tenho fotos aqui disso pois não acho que eu tirei a passar isso é uma história muito engraçada porque eu entrevistei o Dengas na Airfofá Sica é Dengas ou Dengas? Dengas é e depois um grande amigo meu que já conheço desde os 4 anos disse sabes quem é que foi o meu primeiro professor de surf? e eu foi ele foi lá quem é que foi o teu primeiro professor de surf olha foi um que tu já entrevistaste foi o Dengas em Lisboa a sério? eu me almoço de surf quando eu era criança Gabriela Pesador é verdade vamos voltar um bocadinho atrás 20 anos ela tem 20 anos e já entrevistou estas pessoas todas é verdade olha aí eu gostei muito porque o manager não interferiu em nada então também estive um tempão à conversa com ele foi fantástico e é engraçado por exemplo ele está com uma camisola da seleção portuguesa e é bom ver que os artistas vêm lá de fora e nota-se muito eles trazem bandeiras de Portugal e tudo é bom e há uma coisa que todos dizem que é atuar em Portugal é sempre especial porque o público vibra de forma de interesse meu Deus fica tudo louco credo louquíssimo olha e aqui? ai não conheço esse e obrigaram-me a ir entrevistar um tal de Pedro Silva Santos não sei se conheces estou a ver opá eu fui obrigada pagaram-me claro para isso este foi na biblioteca municipal quando eu apresentei eu lançava há pouco tempo ali sim 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 mas tu já tinhas apresentado uma vez aqui na FNAC na FNAC e eu apareci quando? depois da apresentação lembras-te? não é que eu agora começando a pensar um bocadinho tu andas a perseguir-me já há não sei quanto tempo foi eu conheci-te e fiquei ai meu Deus deslumbrada ficaste encantada fui encantada foi o meu sorriso foi não supera o meu não, não supera o teu eu lembro-me aqui nesta apresentação do livro tu no final da apresentação levaste o teu computador e pediste-me para fazer assinatura de e-mail assinatura de e-mail eu tenho um vídeo com isto os dois investigadores conseguirem apanhar um vídeo foi o meu vídeo de defesa de estágio onde eu pus a Olivia Ortiz e Santiago Laguato que são apresentadores da TVI a dizer coisas bonitas sobre quem? mim, pois claro sobre ti e sobre o teu sorriso é verdade e aqui? esse é o Miguel Araújo é que eu às vezes confundo com António Zambujo mas essa, por exemplo, foi uma entrevista muito soft eu não guardei muitas memórias dessa entrevista então não há nada Miguel Araújo foi o artista que disse coisas bonitas sim, mas não houve aquela frase por exemplo, o Teu Pissarra disse-me uma frase uma vez que foi nós temos de ter sonhos mas ela disse-me de ter objetivos há deles que me dizem frases que ficam mesmo Miguel Araújo, por exemplo, gostei muito mas não ficou nada assim Miguel Araújo, se estás a ver esta conversa despreocupada por favor, enviem-nos um comentário com uma frase marcante marcante que marque a vida da Susana eu já entrevistei a família Carreira só falta a filha então, quem é que estava contigo? quem é que ela é pequenina? olha, aquela pequenina é a prima da minha melhor amiga ela sabe as músicas dele e tudo e então tu levaste a... e ele veio lá para dentro ela deu-lhe um kit-cat mas depois fiquei amergonhada porquê? Daniela, não queres dar um beijinho ao Miguel? ele, não mas aqui foi a parte em que ele estava a olhar para ele tipo, oh criança, não queres dar um beijinho porquê? lá está não, mas por exemplo agora é que falaste nisso quem é que eu levei quem eu gosto e quem retribui esse amor que tenho pelas pessoas é pá, assim pediram-me para levar a menina fantástico levava às vezes que fosse preciso agora imagina eu estar num evento e a ver pessoas que não me falam há 2, 3, 4, 5 anos ligarem-me olha, dá para ir aí dentro? é pá, não, não dá exatamente gosto gosto é só de tudo é pá, se gosta de mim tem de gostar o tempo todo não, e mexam-se lá está aqui tu mais uma vez com aqueles teus óculos horríveis esse é o Guedes para a minha mãe o Guedes é o amor da minha vida é o candidato vai-te casar com ele? que eu sou não é de ter namorada? não tem que acabar não, não Guedes, se estás a ver este episódio que vai ver e tens alguém e tens alguém debaixo do olho sem ser a Suzana Oliveira olha, isto é bonito queres fazer uma declaração ao Guedes? não, vou desligar o meu grupo de amigos nós somos 7 somos 2 raparigas mais 5 rapazes houve e nós anos-nos tão bem tão bem, tão bem que nenhum deles vai ser meu namorado não dá então nós já temos outro tipo de relação já é mais à frente não há se é que me entendes mas isso aí foi trabalhámos para o grupo Tavares a distribuir antes já distribuímos panfletozinhos estávamos a fazer assessoria de comunicação hoje não traz adidas não porque está a verão temos de pôr o pezinho ao saor e estás a falar em brasileiro porquê? eu quando bebo álcool falo brasileiro bebes-te álcool antes de vir daqui hoje não ah não é brasileiro é espanhol isso é o quê? foi outra entrevista com dois grandes amigos meus que são os Stardust são um duo musical ela canta que arrebata corações ela canta muito muito bem e o Cajó que é o guitarrista dela foi muito engraçado no domingo passou por mim pois agora ficou famoso já não falou os pobres já não falas o quê? já não vi achas olha já disseram que eu sou sósia deste tipo do Pedro Tatanca sim ai adorei eu também tem uma pancada séria ele está aqui com um sorriso tipo o teu eu entrevistei-o e disse-lhe olha o oeste papá assim e aquele ai então vai-me a dar um beijinho e fui continuando na família qual é a carreira nenhum deles disse que quero ir dormir porque o meu pai já se deitou não? de todos gostei muito do David mas lá está naquela altura eu tinha 19 anos naquela altura elas querem essa vida de carreira naquela altura tinhas 19 anos agora tens 20 foi uma festa estavas lá quando ele estava estava a trabalhar mas não me levantei para ir ter com ele já tinhas estado com ele é que é engraçado as vezes as pessoas dizem olha está aqui não sei quem já me tem aquela piada tu guardas isto em molduras lá em casa? não mas a minha mãe diz que eu tenho de criar um álbum no facebook acho que sim é que cada vez que eu partilho ela oh filha faz um álbum mulher estamos com coito começaste a defender o teu relatório de estágio e apresentaste um vídeo de como é que foi a tua vida sim na tv uma dia a dia a minha equipa de investigadores teve acesso a esse vídeo posso mostrá-lo? pode que eu acho que vocês vão gostar vamos pôr isto a voar olá eu sou a Susana Oliveira e o meu estágio curricular perfeito aqui na média capital mais concretamente na tv já nos encontramos aqui dentro na tv estamos num dos corredores principais é este corredor que nos vai dar acesso à redação venham comigo eu faço aquela letra da música engraçada a música chama-se just for fun e eu penso tem tudo a ver contigo eu faço isto não é por brincadeira eu faço isto como se não me gostasse fazer nada é como se estivesse a brincar ou seja às vezes as pessoas também me dizem epá tu fazes uma série de coisas e ainda tens a sorte de pagarem por elas e eu acho que de facto é uma sorte brutal a missão não me pagam ainda não razão de pagar a razão de pagar olha tua amiga está com sono pá manda mensagens ao teu apaixonado pá ora bem vamos continuar aqui aqui dentro é onde se passa tudo é o coração da tv e vamos entrar agora na redação ninguém me disse nada mas eu quando gravei e reparei nisto pediste autorização para fazer isto? sim, os meus chefes sabiam sim e depois quando estava a editar é que reparei que à medida que eu falava parecia que não tinha ninguém ao meu lado sim parece que desliguei o botão estava ali em piloto automático ou seja mais uma vez eu volto a insistir na mesma questão temos uma pessoa de 20 anos dentro da tv e como vocês veem aqui é verdade como se nada fosse como se nada fosse estamos agora no centro da redação prestigiei no digital desk durante oito semanas a minha editoria situa-se aqui os meus dias de estágio foram todos muito semelhantes sempre que chegava à redação era para um computador que me dirigia e depois de ligado abria vários sites primeiro abria o site oficial na tv24 para ver em que ponto da situação estávamos que notícias é que já temos lá abria também o meu e-mail é através do e-mail que eu falo com as minhas chefes e com as outras jornalistas e é a partir do hangout que me dão trabalho para fazer e que eu sugiro também outros tipos de trabalhos é aberto também o back office o back office é lá onde nós pomos todas as notícias onde nós pomos os artigos onde nós inserimos as imagens no banco de imagens que a tv aí tem onde vemos as várias programações onde vemos os destaques etc antes de fazer uma notícia ou um trabalho que me fosse solicitado seria esse trabalho no back office depois de publicado os meus trabalhos ficam assim como podem ver tenho aqui o exemplo de uma notícia que fiz recentemente a minha assinatura dos meus trabalhos é SEO de Suzana Oliveira temos o nosso título da notícia temos uma entrada escolhemos a imagem e temos o corpo da notícia esta notícia por acaso era um bocadinho extensa e teríamos de colocar para ver mais ao longo do meu estágio eu fui também fazendo algumas notícias mais a nível pessoal e essas foram mesmo assinadas como Suzana Oliveira o meu primeiro exemplo feito individualmente foi uma notícia sobre os santos populares em Lisboa aqui está uma notícia assinada conheci um brasileiro não é? foi? foi? queres contar algum pronor? é melhor não porque a minha mãe vai vir isto mãezinha pergunte-lhe pelo brasileiro que ela conheceu nos santos populares em Lisboa olha chamava-se mas uma história de vida de género é do Rio de Janeiro sim estava está a morar na Alemanha e estava no Portugal férias e embora no dia a seguir eu pensei graças a Deus não é? tinha assim uma mensagem olha e se calhar ele é casado há 10 anos e vai ver este episódio e a esposa dele vai dizer oi Su tudo bom? o que é que a Suzana fez? abriu fechou apagou queres que eu corte esta parte? não 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 pode ficar ok pronto portanto as aventuras amorosas amorosas não da Suzana Oliveira nos santos populares em Lisboa são os santos populares mas mais ah aqui no artigo falaste que tu brasileiro não isso foi antes também ao longo do meu estágio fiz trabalhos com a minha colega de estágio da ESEP a Rafael Aberteotti também as nossas notícias como foram feitas a nível pessoal eram assinadas com o nosso denome completo Rafael Aberteotti e Suzana Oliveira neste caso as duas notícias que fizemos em conjuntos foi para marcar o dia mundial dos refugiados em que tivemos de fazer duas entrevistas embora tenham visto muitos lugares na minha editoria cheguei aqui muitas vezes à relação e não tinha lugar onde é que eu me ia sentar? no lugar do André que se encontrava de férias que é da secção da política André como é que foi chegar aqui à TV um dia e veres que o teu lugar tinha sido roubado por mim eu para já não sabia qual era o meu lugar sequer porque houve obras houve uma reformulação da imagem da TVI e o meu lugar inicialmente não era aquele portanto andei à procura do lugar e de repente percebo que afinal o meu lugar já tinha sido estreado por ti e como é que foi aturar esta estagiária ao longo de algumas semanas? infelizmente passam pela TVI muitos estagiários mas desses muitos há muito poucos que demonstram um interesse verdadeiro esta parte eu queria destacar passam pela TVI muitos estagiários mas infelizmente há muito poucos que mostrem um interesse verdadeiro pela redação e ele diz que isso foi notório em mim e isso é muito bom ou seja aquela parte positiva que eu há bocado dizia que tu transmites às pessoas as pessoas gostam que tu passas pela vida delas sim foi muito engraçado porque eu lidei com muita gente na TVI e o André marcou-me imenso e aliás ele não é da minha editoria sequer eu ia para lá que não tinha lugar e eu ocupava o lugar dele e falei imenso com ele ele deu-me super conselhos gostei mesmo muito dele é verdade e isso foi logo notório eu nem sequer me conseguia sentar porque começámos logo a conversar sobre o vosso dia-a-dia aquilo que fazias aquilo que não fazias aquilo que querias fazer e esse interesse nas mais pequeninas coisas do dia-a-dia de uma redação mostra-me a vontade efetiva que tens neste caso de trabalhar neste meio e a partir daí acho que fomos estabelecendo uma relação de diálogo mesmo quando eu estive fora em reportagem agora nos incêndios fomos conversando foste-me fazendo perguntas como é que era um terreno e isso demonstra aquilo que é preciso ter para ser jornalista eu consegui terminar as tarefas do Digital Desk mais cedo o que é que eu ia fazer ia para o estúdio da tarde é sua na verdade eu sempre amei o entretenimento e é nessa área que quero trabalhar no futuro por isso vamos até lá dar uma espécie está a correr neste momento o direto do programa a tarde é sua e nós vamos espreitar um bocadinho que era aquilo que eu fazia durante as minhas folguinhas vamos? como vos contei há bocadinho é nas minhas horas vagas que venho até aqui ao estúdio da tarde é sua assistir ao programa da Fátima Lopes quando venho aqui venho fazer o quê? chatear a Oliver Ortiz e o Santiago Lagoá meninos como é que foi aturar-me ao longo destas oito semanas de estar? foi muito complicado eu não sei como é que vocês aguentam porque de facto és uma pessoa mesmo chata e insuportável estou a brincar estou a brincar não, foi divertido eu acho que da nossa parte e já vamos ouvir o que o Santiago tem para dizer mas nós também não estamos aqui há muito tempo e é muito fácil recordar o tempo em que não conheces ninguém a altura em que estás a começar o nervosismo o não saberes com quem falar ou como te movimentares por aqui a insegurança tanta coisa que quando eu conheço alguém como tu tento sempre ajudar da melhor forma e tentar passar o melhor testemunho que posso passar sabendo que pronto sem querer fazer nenhuma afirmação megalómana que eu também só estou a começar nós nos primeiros 10 anos só estamos a começar acho eu e tu Santiago como é que foi ter aqui esta menina bonita às quintas-feiras? é sempre complicado não é porque uma pessoa está a trabalhar e pronto vem ela e diz vamos fazer uns 25 takes despacha lá e se não é sempre bom e faço minhas as palavras de ouvida é bom olhar para vocês e olhar para vocês enquanto colegas e tentar-vos apoiar o máximo de pessoas estamos aqui para isso como estiveram aqui para nós isto tem que ir passando tem que ir passando e um dia serás tu no nosso lugar ou mais à frente a apoiar as pessoas novas o mais importante é que tu acreditares em ti e ir sempre à frente isso é aquela coisa que não te pode faltar e tens aquele aquele drive de olha vou fazer agora um vlog e vou fazer mais isto e vou fazer mais aquilo é isso que vai dando mais calo vai dando mais experiência e olha já estás aí parece que estás pronto e pronto terminam assim as minhas 8 semanas de estágio aqui na TBI como viram eu passei a maior parte do meu tempo na redação era lá que trabalhava com o Rui com a ajuda das minhas chefes na editoria do Digital Desk portagear aqui na TBI foi uma experiência muito gratificante é uma experiência que vou levar para o resto da minha vida na minha memória levei muitos ensinamentos muitas experiências novas e fiz coisas que se calhar não conseguiria ter feito se tivesse ido por outro sítio por isso obrigado à professora Joana Martins que foi a minha coordenadora obrigado à EZE pela oportunidade dele e obrigado ao TBI por me ter aqui querido tchau professora é com este mas se chama a tua professora Joana Martins oh Joana um beijinho isto é que foi e eu a seguir diz é para dar uma nota olha isto foi graxa do melhor não, não mas isso aí não fui eu ele fez houve com uma naturalidade do mundo ele tipo eu fiquei ok mas tu apresentaste este vídeo hoje na tua defesa de estação e eu já tinha dito à professora a professora tem lá uma surpresa para si um beijinho da Santiago oh Joana um beijinho conta-me a história da Belinha da Isabel Silva é verdade como é que tu a conheceste ela é elétrica ela é ela é ela tem oh ela é eu vi eu vi no Instagram dela epá ela está sempre em todo o lado e está assim para os salvos é verdade e ela foi muito engraçada eu fui ao bar comprar o lanche porque eu estou sempre a comer é uma característica minha e eu vi de costas e eu ai é Belinha eu adoro a Belinha então disse-lhe olá apresentei-me e tal tirámos uma selfie e pedi um café estava para pagar um café e ela não, não eu pago aqui a minha água de litro e meio a minha marmita de banho que ela fala assim e o café à sua manhã eu conheci a Belinha assim Belinha se estás a ver este episódio das conversas própria é normal que ela esteja a ver ah é? não não deveria estar a ver deveria estar a ver beijinhos do Pedro Silva Santos tchau Belinha tchau Belinha eu estive há pouco tempo numa conferência chamada Começar Hoje que é uma conferência espetacular que tem decorrido em vários pontos do país e tu vieste mais uma vez para o seu jeito para me entrevistar para falarmos do livro como conseguirem para ir em 30 dias tentámos fazer um direto sobre isso um direto sobre isso não, não nós começámos a tentar fazer uma entrevista é verdade a máquina ficou sem bateria e nós ainda não tínhamos falado é verdade conta lá como é que foi? foi 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 isso mesmo mas qual era a tua ideia? era fazer uma entrevista que não acontecesse? não, era fazer uma entrevista para sair na peça que queríamos fazer sobre a conferência só que depois falámos de tudo menos sobre o pedro necessário eu posso mostrar eu vou incorporar aqui o direto um bocadinho um bocadinho de direto porque ele é extremamente longo é eu vou incorporar aqui um bocadinho de direto olha, veja olha, queres perguntar-me alguma coisa? onde é que está o livro? já foi o livro não era meu? é tudo o que é o livro? era deles o livro? o livro não tem um livro? bem, isto está a correr mal nós íamos fazer um direto sobre a apresentação do livro como conseguir emprego em 30 dias na conferência começar hoje em Viseu ai, tanta gente a ver só que começamos amanhã por um livro não está não existe fica para a próxima está bem olá olá o que é que vocês querem dizer hoje? olha a mão dela o da frente ou o de trás olha, nós temos aqui uma pessoa que esteve na conferência começada hoje e que fez não, não é ela eu fiz muitas perguntas e que fez perguntas bastante estranhas mas se comece logo assim assim, fico logo com a mãe mãe eu não consigo estar a fazer uma coisa séria se vocês estiverem a fazer essas figuras como é? pronto se calhar vamos falar sobre o livro então estou só a ajeitar tu que ouviste a apresentação do livro como conseguir emprego em 30 dias só temos um like só temos um like mãe, estou na televisão tu que ouviste a apresentação do livro ai, temos um comentário abriu ai, não um comentário antero eu estou aqui há talvez 10 minutos a tentar fazer um direto sobre o livro 10 vezes 3 pois se calhar não é possível não é possível olha, olha meus fãs isto é meus fãs eu acho que é a tua mãe que está por gostos nos vários produtores de Facebook em relação ao livro agora num registro mais descontraído qual foi a dica mais interessante que eu partilhei sobre o livro? qual é que os ursos não, não, não não registro mais mais descontraído exato como é que os ursos polares comem não comem pinguinos não é? tu conseguiste Alvaro vamos começar este direto outra vez olá a todos eu estou na conferência como é que se chama a conferência? começar hoje vamos começar outra vez olá a todos olha, já vai em duas partilhas é só fãs o antero partilhou olá a todos eu estou na conferência começar hoje em Viseu e há aqui algumas pessoas que queriam partilhar como é que tem sido a conferência decidimos fazer um directo no Facebook temos várias pessoas a ver mas ainda não falámos sobre nada de jeito como não temos muitas pessoas a colocar gosto neste directo decidimos utilizar uns óculos de papelão que eles têm aqui atrás olha, tu não tens óculos? não porque eu só vim para os bolos olha, olha, olha olha, olha partilharam lá dentro a informação partilharam lá dentro o que é que está a achar? o teu irmão o teu irmão deixem-me dizer-vos que este talvez tenham sido os 10 ou 15 minutos mais mal gastos na vossa vida apai, não conseguimos falar sobre nada de jeito eu tive montes de pessoas que me escreveram a dizer este directo foi o directo que teve mais visualizações foi foi eu ouvi pessoas que me escreveram a dizer este directo é irritante porque eu estive não sei quanto tempo e vocês não conseguiram falar sobre nada foi verdade foi lariente imaginas-me apresentar o telegeral? não olá imagino-te mais como a Belinha sim, sim e é isso pelo menos é nisso que eu me vou focar mas para já, para já acho que estou a pensar a tirar um mestrado sim onde gostava de fazer um Erasmus em que área? em jornalismo em jornalismo acho que sim acho que sim depois daqui a 5 anos sei lá eu não sabia que vai jantar hoje não o André eu vou para jantar hoje vou para agora ai vamos jantar mas já sabes com quem vai jantar hoje eu já sei com quem vai jantar ok não queres que eu diga aqui para a tua mãe saber é com o André é amigo o jantar é com ela é para ti como a sobremesa é que já não é com ela eu prometo que não vou cortar esta parte é uma coisa difícil mas gostavas de ser o quê? pivô de um programa de entretenimento? gostava de apresentar qualquer coisa de estar opa, espero estar a trabalhar na área pelo menos daqui a 5 anos não, mas acho que é isso acho que nós não podemos definir ah, eu amanhã vou fazer isto se tu ainda não sabes como é que vai correr a noite a minha espero que corra bem opa, porquê que está tudo a impelidar-se por aí? nós não podemos pensar ah, vou fazer isto daqui um, dois ou três dias porque tu não sabes mas não achas que devemos que devemos ir definido um processo como diz o Diogo Pissar só devemos ter objetivos tu és fã de Diogo Pissar dele, do que ele diz do que ele faz queres dizer mais alguma coisa? não, acho que é isso acho que devemos ter objetivos mas, por exemplo eu não posso dizer ah, amanhã vou ter isto feito e vou comprar isto não, tu não sabes as coisas acontecem quando têm que acontecer e no momento em que tem que acontecer tens que ir vivendo e deixando acontecer exatamente que é o que vai acontecer hoje depois de jantar à sobremesa é o que vai acontecer hoje depois de jantar à sobremesa mas eu não vou cortar esta parte tens no solito se pudesses escrever um pequeno bilhete e colocá-lo na caixa de correio de toda a gente no mundo o que é que escreverias nesse bilhete? para se manterem positivos porque é com positividade que as coisas acontecem e com sorrisos para se sorrirem mais vezes e que os vossos sorrisos vos abram portas e outras coisas como ela não sabe o que é que vai estar a fazer daqui a 5 anos nós podíamos marcar já uma conversa despreocupada daqui a 5 anos onde eu já vou ser famosa vamos marcar já para dia 4 de julho de 2022 marcas na tua agenda? 4 de julho de 2022 nós prometemos que vamos gravar uma conversa despreocupada no Haiti no Haiti onde tu estiveres está bem? está bem fica combinado fica combinado fica combinado vocês são testemunhas 4 de julho de 2022 vai haver uma nova conversa despreocupada e estás bem a pisar ela está a pisar e ela está a pensar opa isto é tão mau como é que vai ser possível alguém fazer um episódio disto? é isso? bem malta depois de vocês terem percebido que o Pedro não tinha jeito nenhum todo para estar aqui deste lado e para aqui eu despachei ali para o lado do entrevistado não é? é aqui das nossas conversas despreocupadas por isso volta no próximo episódio com certeza que o convidado será bem mais interessante do que eu ou talvez não e continuam a assistir e façam partilhas e me põe likes tá? a gente se vê por aí acho que foi a melhor maneira de a gente se vê por aí Suzana Oliveira aqui só para você conversas despreocupadas com pessoas interessantes não perca o próximo episódio olha estou a pensar a fazer um piercing aonde? aqui no nariz o que é que achas? só uma bolinha? não? uma pintinha? não é sério? fica horrível sim amém amém